Dia 23 de setembro de 2021 é a data marcada para o lançamento do Diablo 2 Ressurrected, o remaster do mega jogão Power lá do ano de 2000. Mas antes do lançamento nós teremos dois betas, dois finais de semana, um fechado e um aberto. Vamos falar dois palitos sobre isso aí, vambora. A primeira fase vai ser o acesso antecipado, é o beta fechado para quem fez a pré-venda do jogo no PC ou no Xbox Series, Xbox One, Playstation 5 e Playstation 4. Não vai ter no Nintendo Switch, vai ter em todas essas plataformas. E eles também não deixaram nenhum motivo pelo caso, nenhum motivo específico do porquê que não vai ter no Nintendo Switch. Começa no dia 13 de agosto, às 14h, 2h da tarde, horário de Brasília. E de acordo com o site deles, termina no dia 17, às 2h também. Segunda fase é o aberto, é o beta aberto ao público. Dia 20, mesmo esqueminha, só que é no dia 20 de agosto, às 2h da tarde, horário de Brasília. As mesmas plataformas também não vai ter no Nintendo Switch. Não até hoje, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que mude aí, quem sabe. Eles não deram realmente nenhum motivo específico. Não lá no site oficial deles. E o termina é no dia 23 de agosto, 2h da tarde também. Nas duas fases, nos dois finais de semana, o que vai ter disponível é o ato 1 e o ato 2 do jogo. As classes são Paladino, Druida, Bárbaro, Amazona e Amaga. Assassin e Necromante só entra lá na versão final, lá quando lançar no dia 23. Se lançar no dia 23 mesmo, né? Se não adiarem o bagulho, né? O multijogador, o multiplayer vai estar disponível, 8 pessoas, como é hoje no clássico. Além disso, não vai ter limite de nível. Então, teoricamente, você pode upar até 99, se for possível. De acordo com eles, todos os participantes poderão subir de nível e experimentar diversas opções de build para os personagens livremente até o fim do beta aberto. É, livremente, build, acho que não, né? Isso é um exagero, porque nós temos dois atos só. Chuto que é normal, dificuldade normal. Então, para fazer build, já entra equipamento. Você não vai conseguir muito equipamento no normal. Nem no ato 1, muito menos no ato 1 e no ato 2. E se eu for puxar da memória aqui do clássico, Battle Net, no caso. O ato 1, você fazia ali a corrida em Tristan. Para poder pegar até o level 10 ali, mais ou menos. Ia para o ato 2 e o ato 2 você fazia as corridas nas tumbas da Tauracha até o nível 20. Eu ficava até o nível 20, aí já pulava para o ato 3 e ia para frente. Mas acredito que com 8 jogadores no grupo, você consegue sim subir um pouco mais ali. Eu chuto até uns 24, 25 no ato 2. Mas eu ia até o 20. Eu ia até o 20 e depois ia para frente. Deixei aí na seção de comentários até quando você faz ou fazia as corridas lá nas tumbas da Tauracha do ato 2. Na parte de notícias do site oficial deles aqui, tem essas informações que eu passei. Eu vou deixar o link na descrição. Também tem outras coisas. Tem umas fofocas ali do World of Warcraft e tal. Mas, com relação ao Diablo 2, lá embaixo na página tem os requisitos mínimos. Aqui, requisitos mínimos. Especificações recomendadas para quem está no PC. Uma parada que eu li aqui, dá uma olhadinha ali no item 6, nesse aqui. Internet, conexão de internet de banda larga seria o requisito mínimo. E nas especificações recomendadas, conexão de internet banda larga. Eu logo pensei, cara, esses caras vão arrancar fora o modo campanha, o modo offline, single player. É aquele modo que você está com ping zero, você não tem que ficar trocando informação com o servidor. Então, bota o fone e está valendo, vai escutar uma porrada na orelha e vai farmar item, né? Nesse naipe. Mas, logo acima, olha só o que está escrito. Atenção, aqui ó. Uma conexão com a internet é necessária para baixar o cliente e participar do teste, que é esses dois finais de semana. No jogo final, será possível jogar offline no modo individual. Mas, será preciso ter uma conexão com a internet para a verificação de atualizações. Muito bem, Blizzard. Muito bem. Pelo que está escrito é que eles não vão arrancar o modo offline, que é o modo individual, onde você não precisa ficar entrando no servidor, trocando informação. Você vai lá, faz o seu personagem, bota o fone na orelha e vai matar demônio e farmar item. Sem conexão com nada. O que é muito bom. Antes, eu jurava, cara, esses caras vão matar, vão fazer que nem o Diablo 3, né? Diablo 3, se eu não me engano, alguém me corrija se estiver errado. Ele é 100% online. Ele não tem esse esquema da campanha offline. E já puxando esse esquema do offline com online, aqui no FEC, uma das paradas que eu separei, eu não vou ler o FEC inteiro, tá? A gente tem aqui as perguntas frequentes, você lê aí. Tem o link na descrição. Mas eu separei algumas coisas para falar. Já puxando esse lance do offline e do online, tem lá a pergunta. Será possível carregar meus arquivos de jogos salvos do Diablo 2 clássico no acesso antecipado ou no beta aberto? Não, não vai ter porque é só online o beta. O beta não vai ter essa opção offline. É o que está escrito aqui. Mas você vai poder levar de um para outro quando o jogo final for lançado. A única ressalva é que você vai ter que fazer o backup manual. Isso no PC, tá? Não existia Diablo 2 para console. Eu estou falando do PC. A ressalva é que você vai precisar copiar eles manualmente, deixar no cantinho. Na hora que o jogo sair, você vai lá e copia, dizendo eles que vai funcionar. Aqui, ó. Como a engine subjacente do jogo é exatamente a mesma, os arquivos salvos locais funcionarão. Mas eles precisarão ser copiados manualmente. Então, tá de boas. Você tem aí o clássico que já quer adiantar algum personagem, sei lá. Eu não vou fazer isso. Se eu for jogar, provavelmente eu vou jogar. Eu vou fazer um novo, né? Começar do zero ali, ver como é que está a EMF, esse tipo de coisa. Uma segunda parada, uma segunda pergunta que tem no FEC é a seguinte. Haverá uma versão física do Diablo 2? A resposta é não. Não vai ter. É um produto exclusivamente digital. Que é uma merda, pelo menos para mim, sacou? Mas é a Activision Blizzard. Há um tempo atrás eles mandaram a nota dizendo que... Se eu não me engano, eu ganho me corrigir se eu estiver enganado. O COD novo, na época, e acho que o Crash, eles não seriam distribuídos fisicamente. Não ia ter mídia física por canais oficiais, é claro, né? Por canais oficiais deles, não teria aqui no Brasil essas mídias físicas. E meio que... É, tô ligado. A Activision Blizzard, eles vão nesse esquema exclusivamente digital porque o dinheiro tá ali, né? O digital, você só vai ter um lugar pra comprar com um preço e quem controla o preço são eles, né? Você fica esperando uma promoção ou outra que é eles olhando pra quantas cópias eles venderam. Se não, não, já vendemos 2 milhões, não. Baixa aí um pouquinho o preço. Baixa aí um pouquinho pra gente vender mais e dar um impulso. Impulsiona. Aí bota uma promoçãozinha, daqui a pouco volta, o preço cheio de novo. Fica muito engessado com eles ali. Isso também serve pros consoles. Tanto da Megasoft quanto da Sony, do Switch. Tô ligado que tem uma galera que faz compartilhamento de conta, né? No PlayStation 4 e no Switch também. No Switch eu não sei se dá pra compartilhar jogo, tá? No PlayStation 4 dá. No Xbox eu também não sei. Dá também, dá também. Eu faço com o meu filho, com uma conta. No Switch é que eu não sei. Tô ligado que essa galera tem muita gente que compartilha conta. E também tem locador online agora, né? Você pode, tipo, alugar o negócio. Não sei como é que tá funcionando. Eu vi muito rapidamente sobre. E compra de conta também, né? Então, eu não uso essas paradas. Então, eu tô meio que... Deixa aí na descrição de comentários se você usa e se você tem mais informações de como funciona. Tem um esquema do Nintendo Switch que, na real, eu não vou nem ler. A pergunta é por que o beta não está disponível no Nintendo Switch. A resposta deles é por que não tá. É, mas por que? Por que não tá? Não tem uma resposta específica pelo qual o negócio não vai estar disponível. Só que não vai estar disponível e ponto final. Fechando aqui a conclusão sobre essa parada toda aqui. A primeira coisa que eu vou falar, que eu sempre falo, é que... Pra mim, isso aqui é tudo conversa fiada, até o momento que acontecer. É tudo conversa fiada. Inclusive, a parte do offline lá embaixo. Ó, vai ter o modo offline, o modo individual e tal. Só quando for lançado é que dá pra acreditar no que tá escrito aqui. Eu estou no site da Blizzard. Então, você pode ter certeza que não vai ter uma coisa negativa sobre o Diablo aqui. Que é deles, age deles, né? Então, a postura inicial é... Meu irmão, isso aqui é tudo mentira, tudo conversa fiada. Dá pra acreditar, não. Tem que pegar... Claro que eu não vou chegar aqui e recomendar que você faça pré-venda do bagulho. Vai ter o Open Beta aberto no dia 20. Usa o... Se você tá indeciso aí, usa o Open Beta. Entra lá e vê como é que tá o jogo. Se você engaja no bagulho. Porque muitas vezes a gente vai na nostalgia. Só que a nostalgia não dura muito tempo. Tem vezes que não. Não, você começa uma parada e daqui a pouquinho tu já tá... Já passou. Já passou. Você já não toca mais. Eu tô falando assim, porque acontece mesmo esse lance da nostalgia. E pra quem nunca jogou o Diablo 2, o Open Beta aqui é excelente pra você ter o prazer de botar o olho e enxergar o porquê. Se bem que não é o Beta, né? Mas... Vamos falar do mesmo jeito. O porquê que Diablo 2, 1 e 2, virou referência em como se faz um action RPG isométrico. São... O 1 e o 2 são os top, cara. Os... São os avós dessa parada. São os caras que... Eles basicamente criaram o bagulho, sacou? Fica ligado aí no canal, que eu tô vendo aqui se eu pego o jogo pra poder fazer esse Beta fechado, que acho que vai ser mais tranquilo com relação ao login do servidor. Mas se eu não pegar, de qualquer forma eu vou pegar, eu vou entrar lá no Beta aberto, né? Mas tá aberto mesmo, a gente espera nas filas pra poder conectar no jogo. E eu vou fazer com certeza mais conteúdo, porque Diablo 2, como eu já falei milhões de vezes aqui no vídeo e fora do vídeo, é top, é um dos maiores jogos já lançados no planeta. No planeta. Nos últimos, sei lá, 20 anos mesmo. Foi lançado lá em 2000. É muito foda o jogo. O 1 também. O 1 tá bastante datado, mas é jogão também. Eu adquiri ele alguns anos atrás novamente pela GOG e rejoguei tudo. Fiz até vídeo aí no canal. O Diablo 1 é muito foda também. O 2, enfim. Deixe seu comentário e a gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto